As pessoas nascem, crescem, vivem, morrem. Quando a vida apresenta os caminhos, elas escolhem. Muitos optam por viver uma vida assim, pela metade. Muitos vão embora sem sentir o gosto da liberdade, né? Já outros, não tem essa opção. A estrada é quem toma a decisão. Quem ouve o chamado da estrada também sonha em chegar lá. Promessas de longe ela dá, mas cobra. Cobra foco, empenho, garra. Não deixa qualquer um passar por cima dela, não. Para os seres da estrada, uma coisa é fato. O caminho é feito de desafios, não só de asfalto. Quem não entende de estrada, é melhor ter cautela, viu? Antes de ousar percorrer as suas curvas, é preciso se curvar diante dela. Ter em mente que mais importante que o destino é a jornada. Não existe faculdade que substitua o que se aprende na estrada. O guerreiro que todo dia acorda para seguir seu caminho não está nessa batalha sozinho, não. Tem ao seu lado uma parceira, uma marca com a mesma essência estradeira. Juntos, aprendemos uma lição essencial. Esse destino é de quem faz por merecer. Não tem GPS, não tem manual. É a estrada que ensina a vencer.